Na grande confusão deste medo, deste não querer saber, na falta de coragem ou na coragem de me perder, me afundar perto de ti tão longe, tão nu, tão evidente, tão pobre como tu. Oh, diz-me quem sou eu, quem és tu? Oh, diz-me quem sou eu, porque não soube merecer a glória, a mais suave de me deitar a teu lado, e que do sangue a palavra abolisse a diferença entre o meu corpo e a minha voz, porque te perdi, não sei quem sou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto